O caso aconteceu em um sítio da Vila Santo Antônio, próximo à BR-163. O local pertence a Capitão Leone das Marques, para onde o corpo de bombeiros foi deslocado após o chamado de vizinhos que notaram a fumaça. Depois de controlar o fogo, os militares encontraram o corpo de Adelar José Gut caído no meio da residência carbonizado. Segundo o apurado, o idoso, que tinha 74 anos, morava na cidade e foi sozinho até ao sítio da família durante a tarde para fazer reparos no imóvel. O corpo foi encaminhado ao IML de Cascavel para ser necropsiado. O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que já começou as investigações.